Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, eu estou aqui de volta com mais um vídeo de Soul.T.O. Esse joguinho maneirão de bolotas covilonas. Eu já vim aqui e escolhi essa esquina maneirona, então bora dar um play e bora tentar chegar em primeiro lugar. Bora dar um play e bora jogar. Começando aqui a partida Eu Sou, essa bolotinha pequenininha com um zoinho meio torto. É o seguinte, eu tenho que pegar um monte de massa, crescer e ficar gigantão em primeiro lugar. Esse é o objetivo da partida, então vamos vindo aqui, pegando as migalhinhas bem de boa, para a gente ir crescendo. Está lotado de bolotinhas no mapa, tem muita gente jogando esse jogo. Ó, tongão. Vamos pegando aqui, bastante massa para a gente crescer e ficar gigantão. Eu tinha muito que achar uma estrelinha, porque as estrelinhas fazem a gente crescer mais rápido. Só que está bem escasso, velho. Parece que os desenvolvedores do jogo estão diminuindo cada vez mais as estrelinhas. Mas enquanto isso, vamos pegando aqui as migalhinhas no chão. Estou com 427 pontos em trigésimo... Primeiro lugar, meu parceiro, dele! Quase eliminei o primeiro lugar, velho! Agora ele não é mais no primeiro lugar, porque eu quase eliminei ele. Não, sai daqui, bolotinha de um zoinho só. Ah, cara, eu vou te devorar, seu besta! Se ferrou! Se ferrou! Quem mandou mexer com a Boot Gamer, velho? Você está louco? Você está besta, cara? Bom, tem muita migalhinha aqui, vamos pegando tudo. Ah, não, mas tem que vir um boloto gordo para cima de mim. Vamos pegando, vamos crescendo, vamos devorar esse pequenininho aqui! E aí, Spike? Esse aqui é o primeiro lugar. É aquele primeiro lugar que eu quase eliminei. Eu vou para cima dele, velho! Demorei! Demorei o ex-primeiro lugar! Aqui, aqui, eu consigo devorar essa! Nossa, o cara é gigantesco! É, meu amiguinho, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou para cima de você! E para cima de você! Vou para cima de outro! Vamos, meu fantasminha! Tá, vai acabar o efeito de fantasminha e o estúdio volta à vida de bolotinha! Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Nossa, o meu gigantesco ali! Nossa, o tamanho desse cara! Dá licença, cara, não me mata! Estou muito pequenininho ainda! Uma estrela, uma estrela, uma estrela, uma estrela! Boa! Cresci! Mil pontos! Nossa, tem o gigantesco aqui, o primeiro lugar está ali embaixo. Só que agora eu estou até que grandinho. Então, eu tenho que tomar cuidado com os fantasminhas, porque agora eles vão tentar me pegar, porque eu já estou em décimo lugar. E tomar cuidado também com os maiores que eu. Aqui, ó, esse amiguinho aqui, ó, esse bestão aqui. E esse aqui também, qual que eu vou tentar demorar? Acho que eu vou tentar demorar... Não, 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 sai daqui amiguinho! Nossa, ferrou! Nossa, ferrou! Nossa, velho! Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir. Peguei, devorei! Boa! Sétimo lugar já, velho! Já cheguei em sétimo lugar. Vamos ficar sempre atento. Espiritual! E aí você, meu amiguinho? Nossa, devorei ele! Destruí ele com o meu fantasminha! Mil, oitocentos e trinta e cinco pontos. E você, pozinho! Quinto lugar, velho! Eu estou muito gigantesco! Muito gigantesco! Esse é o momento que eu preciso tomar muito cuidado com os fantasminhas. Então, deixa o like e se inscreva no canal, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal. Desse joguinho chamado Soul.io. Lembrando que ele está disponível para celulares Android e iOS. Caraca, velho! Lascou muito! Vamos para cima daquele amarelinho que tentou me matar? Esse bestão aqui? Não sei se eu vou conseguir devorar ele, mas eu posso tentar. Ele está fugindo! Ele está fugindo! Nossa, o gigantesco devorou ele! Vamos fugir! O gigantesco devorou ele! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fantasminha aqui e vou... Nossa, cara! Calma aí! Eu quero ficar do lado desse daqui. Vai ser desse daqui mesmo. Vamos para cima! Vamos para cima! Nossa, mas ele corre mais que eu! Vamos incansavelmente para cima dele! Nossa, cresci! Meu Deus do céu! Sai daqui! Sai daqui, fantasminha! Vamos! Nossa! Calma aí! Nossa, cresci! Meu Deus do céu, cara! Não, vai demorar o meu amiguinho lá que eu venho comer, seu besta! Estou gigantesco em segundo lugar! Meu Deus do céu! Estou muito grande! Estou quase em primeiro já! Eu vou tentar ir atrás desse gigantesco aqui para tentar ficar em primeiro lugar! Ai, seu veado! Ele está muito grande! O monstro vai me devorar! O que eu vou fazer? Vou pegar aqui! E agora eu vou para cima dele! Vai, 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 vai! Estou em primeiro lugar! Boa demais! Você conseguiu devorar ele? Não consegui! Meu Deus do céu! Olha isso, galera! Olha isso daqui! Que legal! Que legal, velho! Eu estou em primeiro lugar! Olha que legal! Nossa, 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 nossa! Forte, 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 forte! Lascou! Nossa, galera do céu! Meu Deus! Perdi um monte de tamanho porque eu vacilei! Vamos pegar essa estrelinha aqui! Mas as estrelinhas não dão nada! E essa estrelinha aqui! Mas não dão nada as estrelinhas! Beleza! Nossa, o Zaki está maior que eu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vou pegar a fantasminha e ir para cima dele, galera! Tomara que ele não veja! Ô, viado! Agora lascou! Nossa senhora, cara! Vamos pegar e vamos na estratégia! Vamos para cima dele de novo! Vamos lá! Quando ele sair... Eu vou para cima dele! Eu vou conseguir! Consegui! Boa! Agora eu estou maior que ele! E eu tento devorar! Não deu de novo! Não, galera do céu! Fui devorado! Ah, velho! Eu não acredito nisso! Eu achei que eu ia devorar ele! Lascou muito, mano! Cheguei em primeiro lugar! Agora eu já perdi tudo de novo! E esse jogo é assim, galera! É bem malucão mesmo! O que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou para cima do amiguinho, né? Ele vai tentar soltar o negócio! Tá, agora ele conseguiu me deter! Só que eu vou conseguir comer ele agora! Nossa! Foi por muito pouco, velho! Vai lá, vai lá, vai lá! Dá uma batidinha nele! Beleza! Calma aí! Agora vamos para cima dele! Vamos, 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 vamos! Agora eu vou conseguir comer ele, galera! Vamos até ele se encurralar! Porque esse daqui é a minha chance de ficar... Ah, não, mano! Não acredito nisso! Meu Deus, cara! Mas era para eu ter conseguido te devorar já! Caraca, velho! Cheguei em primeiro lugar! Agora está difícil para caramba! Sai daqui! Sai daqui, cara! Meu Deus do céu, velho! Estou de volta aqui no joguinho! Porque eu assisti um vídeo e voltei gigantão, velho! Caraca! Não sabia dessa! Estou aqui de volta! Eu quero chegar em primeiro lugar! Que que é isso? Ó, o primeiro lugar é o Zack! Ele está com uns 5.400 pontos! Comi! Meu Deus do céu! Ele nem me viu! Pega a estrelinha, mas a estrelinha também não vale nada, né? E vamos encurralar o Comfortable aqui! Esse amiguinho aqui bestão que vai ser engolido por mim! Ha, ha, ha! Caraca! Agora eu vou pegar aqui o Fantasminha para dar uma volta pelo mapa! Mas eu vou ficar perto desse cara aqui! Porque eu quero devorar ele! Quero devorar esse amiguinho aqui! Ah, ha, ha, ha! Calma! Ó, o primeiro lugar está ali em cima! E eu tinha que comer o primeiro lugar! Então... Ah, amiguinho, saia daqui, cara! Comi! Estou em primeiro lugar! Meu Deus, estou em primeiro lugar! Estou em primeiro lugar! Novamente! Meu Deus do céu, estou muito grande! Estou gigantesco! Estou gigantesco com 7.000 pontos! Comi! Se vinha essa versão para cima de mim, eu uso a bombinha! Galera, seguinte! Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí embaixo nos comentários! Bolota Rei! Bolota Rei! Por quê? Porque eu sou essa Bolota Rei gigantesca, velho! Que massa! Eu consigo pegar... Vamos tentar pegar o Fantasminha rapidinho! Eu pego o Fantasminha e vou dar um rolê no mapa! O segundo lugar ali, esse bestão aqui! Está aqui! Olha só, cara! O segundo lugar! Não, mano! Vai devorar o meu amiguinho! Ah! Vou encorralar todos! Eu vou encorralar! Eu vou pegar esse cara aqui! Ah, não! Que raiva! Devorei! Agora eu venho atrás de cara aqui! Vamos lá, galera! Estou com 9 mil pontos! Vamos tentar chegar a 10 mil pontos! Sai daqui, cara! Agora lascou, galera! Meu Deus do céu, velho! Vai, vai, vai! Não, não, não! Lascou, 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 velho! Ah, galera! Mano, vamos finalizar o vídeo, galera! Galera, seguinte, velho! Ah, eu cheguei em primeiro lugar! Agora fui devorado e fiquei pequenininho de novo! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o vídeo! Não se esqueça também de comentar a nossa palavra secreta! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu e... Tchau!